Fique confortável e elegante todos os momentos com nossas rasteirinhas em vários tamanhos, modelos e formatos. As rasteirinhas ganharam o verão e os pés femininos por serem confortáveis e versáteis, pois ficam bem com quase tudo, saias, shorts, vestidos e calças. Dica, com os novos modelos da Vetrine você compõe diferentes looks. A rasteirinha é uma solução elegante, leve e que combina muito bem com aquele look mais descontraído que toda mulher adora usar em dias quentes na praia, no campo ou mesmo no dia a dia da cidade. Você pode escolher entre rasteirinhas mais básicas para combinar com qualquer peça leve, assim como rasteirinhas decoradas para arrasar no visual durante noite quente e também modelos com metais e pedrarias, ou seja, opções é o que não falta. Também são calçados femininos bem confortáveis e que podem acompanhar seu ritmo com total segurança e sem causar incômodos. O design arrochado facilita a ventilação e dá aquela sensação de bem-estar e leveza ao caminhar, sem se preocupar com mais nada, apenas em aproveitar bem o dia ao lado de sua rasteirinha favorita. Temos grande variedade de modelos, cores, marcas. Tudo para escolher as rasteirinhas certas para você renovar o visual e acertar em cheio quando escolher os calçados femininos ideais de acordo com seu estilo. Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP, você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envia o comprovante e eu te envio a mercadoria com o código de rastreio. Se sua compra for a partir de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio.